Você alguma vez já ouviu falar sobre as fazendas do sexo? E então, como é que é malta? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mostafrish Diretamente da terra do Manignais, Moçambique Quem fala aqui é o vosso mano, Souza Maddoda E então, como já devem ter visto pelo título Ou mesmo pela introdução do vídeo Hoje trazemos mais um tema interessante Mas antes de corrermos por essa parte do vídeo Gostaria de pedir a você que se porventura ainda não é inscrito no canal Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu ia postar Bom, se gostar do vídeo, deixe ficar o seu like E se não gostar, nos diga nos comentários o que você não gostou do vídeo Para que na próxima a gente possa melhorar Bom, caso nunca tenhas ouvido falar sobre as fazendas do sexo no período colonial Acompanhe agora os seus fatos históricos e cruéis sobre essas fazendas Acompanhe agora os seus fatos históricos e cruéis sobre as fazendas do sexo no período A fertilidade das mulheres escravizadas era examinada pelos senhores de escravos Para se certificarem de que elas eram capazes de procriar e ter tantas crianças quanto possível Secretamente, proprietários de escravos estupravam as mulheres escravizadas E quando a criança nascida, crescia e alcançava uma determinada idade Onde já pudesse trabalhar nos campos Eles tomavam seus próprios filhos e transformavam em escravos Era muito comum que os pretos fossem transformados em brinquedos sexuais aos proprietários de escravos Era parte da função do homem preto como uma ferramenta de animação ser um instrumento de prazer Quando os homens pretos completavam 15 anos de idade e até menos em alguns casos Eles passavam pela primeira inspeção Meninos que eram subdesenvolvidos eram castrados e enviados ao mercado de escravos ou utilizados na plantação Cada homem preto tinha que engravidar ao menos 12 mulheres pretas por ano Os homens eram utilizados para reprodução durante 5 anos Um homem preto escravizado chamado Bhakti chegou a ter mais de 200 filhos Para combater a alta taxa de mortalidade entre os escravizados Os donos de plantações exigiam que as mulheres pretas começassem a ter filhos aos 13 anos de idade E aos 20 era esperado que as mulheres escravizadas já tivessem 4 ou 5 filhos Como incentivo, proprietários de plantações prometiam liberdade para a mulher que desse a luz a no mínimo 15 crianças Se a mulher preta fosse bonita e esbelta Ela era comprada pelo dono da fazenda e recebia um tratamento especial na casa Mas muitas vezes submetida à crueldade terrível da esposa do mestre Incluindo a decapitação de crianças que fossem frutos do estupro Muitas vezes o dono da plantação, para entreter seus amigos Forçava os pretos escravizados a fazerem orgias sexuais na frente deles Os homens brancos muitas vezes participavam Ejei lavou, iyonilouanela Yali madak mwkuda apachaye Iyonetene elabwejijewu Ejei lavou, iyonilouanela